Olá a todos, espero que todos se encontrem bem. Eu venho apresentar um trabalho realizado no âmbito da unidade curricular farmacogenética, neste caso a farmacogenética aplicada à terapêutica da hipercolustroflémia. E o que é a hipercolustroflémia? A hipercolustroflémia resulta da alteração no metabolismo das LDL, que promove assim um aumento das LDL e também a formação de placas, podendo originar então a terapêutica. Esta alteração deste metabolismo pode ter origem ambiental ou genética, ou então em ambas, ou seja, uma origem genética e ambiental. O colustrolo é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, é um componente essencial para as membranas celulares, é um precursor nas hormonas sexuais e esteroides e também vitamina D, e também tem um papel no sistema imunitário. Neste mapa da Organização Mundial de Saúde, podemos observar a prevalência desta doença e podemos verificar que Portugal encontra-se numa zona laranja, o que significa que tem uma prevalência de 50% a 59,9%, o que é bastante elevado. Esta doença estima-se que pode causar cerca de 2,6 milhões de mortes e também é um dos principais fatores para o aumento de risco de doença cardíaca e também do acidente vascular cerebral. A biossíntese do colustrolo começa com a acetil-coenzima A, a ser transformada no hidroximetil-butaril-coenzima A, que por sua vez irá ser reduzido a mesalunato, que irá sofrer várias reações, produzindo então colustrolo. Esta biossíntese ocorre no nosso hitoplasma e o fígado e o intestino são os órgãos que mais contribuem para esta produção pedógena. As estatinas são fármacos bem tolerados pelo nosso organismo e com uma eficácia elevada na redução do colustrolo plasmático, por isso são fármacos de primeira linha para esta doença. Elas atuam então em medido a enzima hidroximetil-glutaril-coenzima A-Redutase, que é a enzima que reduz o hidroximetil-glutaril-coenzima A em um valunato, inibindo então a produção deste composto, interrompendo a produção do colustrolo. Nesta figura podemos então observar vários genes envolvidos na terapêutica da hipercolestilémia, os genes que estão presentes no intestino, nos hipatócitos e no rim. Estão mencionados todos na tabela e divididos pela sua função, ou seja, associam-se à ação celular e à metabolização de fase 1 e fase 2. Estes genes podem apresentar vários poliformismos, que resultam então em fenótipos diferentes. Neste caso, temos o gene ABCC2, que é um transportador de membrana ativado por ATP, ou seja, utilizam a energia libertada durante a hidrólice do ATP para transportar os seus substratos, como as tetinas, através da membrana. Os genes ABC têm várias subfamílias e distintas. O alelo 2 e 12 do gene ABCCC estão então envolvidos no transporte da atorvastatina e da civastatina, sendo que o indivíduo homozigótico para o alelo 12 apresenta então uma maior probabilidade de reduzir a dose em comparação aos doentes que apresentam o genótipo homozigótico para o alelo 2. E os doentes com o genótipo heterozigótico têm uma maior probabilidade também de necessitar uma dose mais baixa quando comparados aos doentes homozigóticos do alelo 2. No entanto, essa probabilidade é inferior à probabilidade dos doentes com a homozigotia do alelo 12. Neste slide temos dois genes, a cipo 2D6 e o GT1A3. Houve vários estudos realizados em enzimas da fase 1. Neste caso, estamos a falar do alelo 5 e 10 da cipo 2D6 e do alelo 2 do GT. Estes estudos concluem então que estes alelos são associados a uma diminuição do metabolismo por conjugação do ácido glucurónico, resultando então numa necessidade de diminuir a dose para que não haja miopatia. Em especial atenção que a cipo 2D6, os alelos 5 e 10 da mesma, estão associados só à metabolização da lovachatina. Não são tão gerais como o GT1A3, que os estudos foram gerais para todas as estatinas. Este gene é o SLCOB1, que codifica então para um transportador, o OATP1B1, que é responsável pela capturação das estatinas para dentro do hepatócito. Há vários alelos, como o 1A, 1B, o alelo 5, o alelo 15 e o alelo 17, destes géneros, que possuem ou podem possuir a função diminuída. Ou seja, não há entrada das estatinas para dentro do hepatócito, logo não há efeito e podem aumentar o risco de miopatia. Conclusão. Posso concluir então que a genética pode ser fundamental para uma terapêutica efetiva, podendo prejudicá-la. E é necessário avaliar o fármaco escolhido para o doente e a dose prescrita, tendo em conta o genótipo do doente, para conseguires obter uma melhor resposta farmacológica, ou seja, mais efetiva e mais segura. Queria agradecer pela vossa atenção e também fazer um agradecimento especial à Bárbara e à Cátia, que são coautoras deste trabalho, e também à professora doutora Ana Clara Ribeiro. Obrigada também pela oportunidade de apresentar este trabalho nas jornadas e espero que tenham umas excelentes jornadas. Muito obrigada!